Olá, sejam bem-vindos ao canal Eu Testei. Hoje a gente vai resenhar o X-Lock, um aplicativo para bloquear aplicativos, então não perde. Por que foi que eu resolvi ter essa ideia mais trabalhosa de ter que fazer intro nos vídeos? Olá, sejam bem-vindos ao canal Eu Testei. Hoje nós temos aqui o nosso primeiro Eu Testei Apps, e esse primeiro Eu Testei Apps é trazido para vocês com o patrocínio da Liquidon, que está patrocinando a resenha desse app de hoje, que esse daqui é o X-Lock. Vocês vão ver ainda mais alguns reviews de apps da Liquidon, mas esse daqui é o primeiro deles. Então, o que é o X-Lock? Ele é um aplicativo que te ajuda a bloquear outros aplicativos que você tem no seu smartphone. Ou seja, você não precisa bloquear o seu smartphone inteirinho com senha, caso você não queira que alguma coisa seja vista. Tem vezes que tudo bem a pessoa entrar no seu smartphone, no seu celular, mas não está tudo bem ela acessar todos os seus aplicativos. Entre eles, por exemplo, galeria, que é uma coisa sempre muito sensível, nunca sabe as fotos que você tira no banheiro por aí, por exemplo. O seu WhatsApp, onde tem suas conversas particulares, o seu Messenger do Facebook, o seu próprio Facebook, o seu e-mail, nunca se sabe quais são os aplicativos que você não vai querer que uma pessoa mexa. Então, a gente tem aqui o X-Lock. O que é o X-Lock? Ele bloqueia aplicativos, é um aplicativo simples da Liquidon, ele é gratuito, ele é muito simples de mexer, e apesar de ser um review patrocinado, como sempre, eu vou ser bem honesta com vocês e falar dos prós e dos contras dele. Então, o que é o básico dele? Ele já vem aqui com dois perfis pré-selecionados, que daqui a pouco eu vou falar para vocês um pouco mais profundamente sobre cada um deles. Vamos ver, então, sobre os apps que podem ser bloqueados. Você está, então, aqui no perfil Home, o que você pode escolher para bloquear? Você pode escolher o que você quiser. Então, por exemplo, em casa, eu não gostaria que ficasse aberto, por exemplo, a minha galeria. Então, a gente pode vir aqui, vem, você procura a sua galeria, você pode querer que ele fique desligado, que ele fique bloqueado. Por exemplo, o e-mail, o programa de e-mail, sei lá, às vezes tem o e-mail do seu programa de trabalho, você não quer que ele fique desbloqueado em casa. Vai que, sei lá, você bebe e depois aí acessa o seu e-mail do trabalho, escreve caca, nunca se sabe, né? Então, você quer que esses aplicativos fiquem bloqueados. Você pode escolher várias outras coisas, pode escolher o seu, a sua Play Store, o que você quiser. Escolheu, você pode também aqui deixar a ordem dos aplicativos por nome, por data, etc. Selecionar todos, deselecionar todos, como você quiser. Também pode fazer a busca aqui e continuar. Então, pronto, você já selecionou dois aplicativos que, quando você estiver em casa, eles vão ficar bloqueados. Outro perfil que já vem pré-selecionado aqui é no trabalho. Talvez no trabalho você também não vai querer que ninguém veja a sua galeria, você não quer que ninguém mexa na sua galeria, né? Por favor, no seu trabalho, imagina se seu chefe ou seus colegas pegam. Você não quer também que ninguém mexa no seu WhatsApp, mais uma coisa muito importante, né? Entre outras coisas, você não quer que ninguém poste no seu Tumblr, vai que alguém pega de zoeira o seu smartphone e faz alguma coisa que você não quer. Realmente, uma péssima ideia. Então, eles já vêm com esses dois perfis pré-selecionados. Se quiser escolher os aplicativos, só clica aqui. Quando você clica em editar, você pode mudar o nome deles, Home, né? Então, Home você não quer, Home você quer casa. Pronto, save. Pode escolher o ícone aqui, entre outros. E o setup auto-activate. Então, o que é o setup auto-activate? Auto-activate, o que ele acontece? Quando você se conectar a uma rede Wi-Fi que você vai escolher aqui, ele ativa automaticamente esse perfil. É perfeito porque você nem precisa ficar lembrando. Chegou em casa, opa, deixa eu ativar o meu X-Lock para casa e desativar o serviço. Não. Então, ele vai saber que sempre que eu me conectar, a rede POMBO PII 2.4, significa que eu estou em casa e ele pode, então, bloquear todos os meus aplicativos do perfil casa. Agora, se você quiser aqui no trabalho, você também pode entrar nesse auto-activate por aqui. Você pode, sei lá, o Oi Wi-Fi é a minha rede do trabalho. Então, assim que ele detectar a rede Oi Wi-Fi, ele sabe que ele tem que se conectar. Ainda assim, se você quiser, pode conectar manualmente, como você precisar, como você escolher, seja com a rede Wi-Fi conectada ou não, tanto faz. Outras coisas legais, você tem esses dois perfis pré-definidos, mas você pode ter outros também. Então, a gente tem aqui o café, sei lá, você vai para o seu Starbucks preferido, trabalhar, senta ali quietinho, você esquece seu celular. Sei lá, se alguém encontrar, poxa vida, o que vai poder mexer? Vai poder mexer na sua galeria? Não! Espero que não. Então, você já desse selecionado aqui. Escola é a mesma coisa. Pessoal, seus amigos, seus colegas pegam o seu celular, pegam o seu smartphone para ver, querem tirar foto? Tudo bem, deixa eu usar a câmera. Pode ver a galeria? Não, não pode ver a galeria, a não ser que você deixe com a sua própria senha. Então, você pode, por exemplo, na escola, escolher que ninguém veja o seu e-mail, etc. Tem também aqui o party, se você quiser colocar no seu smartphone, que vai ficar ali rolando na festa, no seu tablet, para o pessoal tirar foto, para o pessoal escolher música para tocar. Pode fazer, por exemplo, um perfil party. Tem, por exemplo, o perfil parental, que é bem interessante. O perfil parental, você pode escolher fazer isso em qualquer outro. Mas o interessante aqui, parental é para crianças, entende? Para o... Parents, em inglês, são pais, então, é, por exemplo, para pais. A criança, você pode deixar desbloqueado, então, todos os jogos para ela, mas se você quiser, pá, você bloqueia todos os outros para a criança não mexer em nada. Você deixa só os joguinhos permitidos para ela, assim ela só pode abrir os joguinhos. Não vai abrir galeria e ver suas fotos constrangedoras. Não vai entrar na Play Store, comprar porcaria que não deve, nem que... Mesmo que seja sem querer. Não vai entrar no seu e-mail e mandar e-mail para o chefe às duas da madrugada, ficar mexendo, mandar bobão para o seu chefe, alguma coisa assim. Não vai entrar no seu Facebook e postar coisa esquisita ou mostrar o celular para ninguém. Vai acessar só os joguinhos. É muito bom, você pode deixar aqui para as crianças, fica perfeito. Vai emprestar o celular para as crianças. Ah, pai, posso jogar? Pronto, você manda esse daqui, já deixa aqui com o parental para ela. Você não precisa colocar o setup auto-activate aqui, a não ser que, por exemplo, quando você chegar em casa, você sabe que o seu filho vai pegar o celular para mexer. Você já ativa esse perfil aqui parental com a sua rede Wi-Fi, porque aí você sabe que não vai ter perigo nenhum, né? Mais uma coisa, nós temos aqui, então, as settings, que são as configurações para todo o aplicativo em si, não para cada perfil. Então, você pode escolher dois tipos de password. Então, você pode escolher por pin, que é o de números, numeração a partir de quatro ou cinco dígitos, ou pattern, que é aquele que a gente também já conhece do Google, né? Vamos fazer um G de Google aqui, ele pede para você, opa, pede para você confirmar aqui, pede para você confirmar aqui, e pronto, está definido aqui por padrão, agora, ao invés de por pin. Você escolhe isso. Uninstall prevention, o que é isso daqui? Isso previne o Xlock de ser desinstalado por usuários não autorizados. Então, por exemplo, o que vai acontecer? Quando você dá activate, você coloca aqui o seu pattern, que agora é pedido, ele pede a senha sempre para tudo. E aqui, o que acontece? O Xlock vai pedir para que você torne ele um dos administradores do seu dispositivo. Então, isso significa que agora ele não vai permitir que ninguém mexa no seu, ou que ninguém desabilite ou desinstale esse aplicativo sem a sua permissão. Aqui tem o auto-activate, que você pode deixar ativado ou desativado, que é aquele negócio de conectar na rede Wi-Fi automaticamente. Aqui, você pode escolher aqui. Quando um novo aplicativo é baixado, o Xlock vai perguntar se você não quer colocar a tranca do Xlock também nele. Então, nós temos aqui, a gente dá enable nele, e aqui é para você remover os anúncios, se você quiser, custa R$ 3,24. Você pode acessar eles nas redes sociais. Então, sei lá, vamos instalar alguma coisa aqui para vocês verem como é que fica. Sei lá, vamos instalar Amigos dos Dragões. Tcharam! Então, ele está instalando. E aqui, instalou, ele já pergunta para você, você quer locar nesse daqui também? Quer deixar ele também travado para qual dos profiles você gostaria? Sei lá, para trabalho, casa e parental. Eu quero que ele sempre seja travado em qualquer perfil meu. Ok. Então, você vem aqui, ele instalou, quer entrar nesse aplicativo. Ah, quer entrar? Então, você vai ter que digitar o padrão aqui. Isso é bem interessante, porque aí você pode ficar livre para instalar o que você quiser, e não necessariamente ter que ficar digitando a senha no seu celular toda hora. Isso pode ser chato. Então, o que você pode fazer, por exemplo, para não ter que ficar... Digita a senha no seu celular toda hora, você pode, por exemplo, já colocar o X-Lock no configurar. Assim, a pessoa não vai conseguir ter acesso a, sei lá, reformatar o seu aparelho, caso ela encontre. Então, você deixa o seu celular seguro, mas ainda assim você deixa ele protegido, mesmo sem você ter que ficar com aquela coisa chata de ter que ficar digitando a senha toda hora. Então, bloquear o app configurações é uma ideia interessante. Uma coisa que fica errada, na minha opinião, é, por exemplo, você entrou aqui num aplicativo e você está aqui nele, aí você fechou a tela. Quando você abrir ele de novo, ele não pediu senha. Isso é ruim. É uma coisa que a Liquidum pode melhorar, porque, por exemplo, sei lá, se você está no seu WhatsApp, tem uma conversa tensa ali, desligou ele assim, ligou ele assim de novo, ele não vai pedir senha e aí você pode ter realmente problemas para, problemas depois, porque ele não vai te ajudar nisso. Talvez, num update futuro, a Liquidum coloque isso, mas ainda assim, é um aplicativo interessante, ainda mais por ser gratuito. Se você gostar do aplicativo e achar que vale a pena ajudar o pessoal, você pode comprar a versão sem anúncios e também tem aqui, ó, o off, você pode desligar todos eles. E é muito interessante, realmente, um aplicativo gratuito com esse contra aí que eu falei. Espero que o pessoal arranje um update futuro e isso o mais rápido possível, porque é realmente importante. Mas espero que vocês tenham curtido, espero que aproveitem. Isso é mais um jeito de deixar o seu Android seguro, ok? Então, ficamos por aqui com a resenha do aplicativo Rexlock da Liquidum. Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti